Salve rapaziada, passando rapidinho pra falar sobre o CSGO Fest, novo parceiro do canal. Lá tem vários games onde você pode multiplicar o valor de suas skins. E o melhor é que usando o cupom R41CORTS você ganha um dólar para poder usar no site, além de um bônus no seu depósito. Link na descrição. Seria como se numa fase de grupo de copa, Tigrão, a gente tivesse com medo por enfrentar Portugal, tá ligado, velho? Porra. Respeita a nossa história, bicho. Calma, né? É? Calma. Ah, se ele der um Tugas, viu, velho? Cara, velho, eu gosto dos Tugas, velho, eu gosto dos Tugas. Era como se a gente ficasse com medo da Suécia, eu não entendi, Gal, tá beleza, velho. Porra, eu peço que ele tem uma área de Tugas, velho. É a pista pro plano lá, hein? Kaique, KN de dual, velho, que beleza. Eu amo vocês, viu, Tuginhas. Cara, mas, ó, Tuginhas, não sai não. Vocês são os únicos que entendem eu, sabe por quê? Porque vocês estão assistindo esse jogo falando, cara, quem me deram como coaches, quem me deram ter um time desse, quem me deram se esse time fosse de Portugal. Eu ia estar hypado pensando, aqui acabou pra Complexity, tá ligado? Aqui acabou pra Complexity, não é? Imagina se esse time fosse português, velho. Os Tuginhas tá maluco. Vai ter sorteio daqui a pouco, não sai não, Tuginha. O Zé Sorteio fica muito doido. O Zé Sorteio, velho. Você conheceu. Tio, eu vou dropar a santa aí. Sete a sete, tudo igual. Tio, eu vou dropar a santa aí.